Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a este vídeo. Na verdade, vídeo não, esse aqui vai ser um tipo de podcast, só que não. Só quero compartilhar com você, pessoal, essa informação que eu tive de manhã, só que eu não pude gravar, somente agora, nem posso estar gravando, mas resolvi então fazer esse podcast, que é mais rápido aqui, para compartilhar com você essa informação, que eu acho importante, porque mostra, desnuda, como são esses ministros do STF, que eles se acham deuses, se acham perfeitos, se acham os intocáveis. E nessa matéria que eu vou compartilhar com você, estou aqui no site Antagonista, o site Antagonista está compartilhando, na verdade está replicando ou repercutindo uma matéria divulgada pela Folha de São Paulo, onde mostra, pessoal, o seguinte, que o Alexandre de Moraes, quando ele era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ele foi pego com um grampo, segundo a Folha de São Paulo, que disse que teve acesso a esse grampo, aonde nessa conversa mostra que o Alexandre de Moraes, que era secretário e não era ministro, se foi em 2015, conversando com o desembargador do TJ de Minas Gerais, Alexandre Victor Carvalho, se não me falha a memória do TJ de Minas Gerais, aonde ele estava sendo acusado e queria que o Alexandre de Moraes fizesse uma ponte, que fizesse um lobby para poder aliviar essa barba, supostamente, segundo a matéria da Folha de São Paulo e também do site Antagonista, foi justamente isso que o Alexandre de Moraes fez. O Alexandre de Moraes fez um interviu em favor desse desembargador. Se há alguma irregularidade nisso aí, já não sei dizer, claro que eu não entendo de justiça, de leis. Então, mas no mínimo, muito imoral para um sujeito que se diz jurista, cara, e estava almejando uma cadeira no STF, de fato, ele conseguiu estar hoje. Olha só como foi essa conversa. Me desculpe, como dizem eles assim, com toda a venda, cara. Se essa conversa existiu, isso aqui é conversa de grande, cara. Se existiu essa conversa aqui. Olha só como... Vou ler um pedacinho para você, para você compreender. Vou deixar também o link na descrição do vídeo, para você confirmar que a matéria, de fato, está no Antagonista. De repente, tiver tirado do ar, né? Mas você está vendo aqui a matéria conforme você pode acompanhar. A matéria não é grande, mas vou lá ler um pedacinho para você. Um grampo da PF, na qual a Folha teve acesso, parece mostrar, Alexandre de Moraes, ainda quando era secretário de Escolha Pública de São Paulo, teria conversado com o desembargador Alexandre Vigas de Carvalho, TJ de Minas Gerais, que na época era suspeito, está vendo? Esse desembargador era suspeito de ilegalidade em processo, que poderia afastá-lo do cargo, ou seja, do cargo do desembargador, sugerindo que falaria com o ministro do STF. Ou seja, Alexandre de Moraes, ele então conversa, segundo a reportagem, com o desembargador e diz que iria intervir e fazer o lobby. Se isso aconteceu, já não sabemos, mas segundo, porque não aparece a conversa dos ministros aqui, somente do Alexandre de Moraes e o desembargador do TJ. Segundo o jornal, o diário gravado é de 6 de novembro de 2015, na ocasião, o desembargador liga para o gabinete de Moraes, ou seja, do Alexandre de Moraes, na Secretaria de Segurança Pública e atendido por uma funcionária que repassa a ligação ao então secretário. Olha só a conversa que eu falo, se essa conversa existiu, digando, abre aspas, falei, falei com você, calma, que nós temos que esperar o Joaquim Barbosa entrar de feira, senão nós estamos fodidos. Disse Alexandre de Moraes a Carvalho. Veja só, essa fala aqui é do então, hoje do ministro Alexandre de Moraes falando para o desembargador. Vou repetir novamente. Abre aspas ao Alexandre de Moraes. Falei com você, calma, que nós temos que esperar o Joaquim Barbosa entrar de feira, senão estamos fodidos. Disse Moraes ao Carvalho, referindo-se ao então presidente do STF, que estava prestes a tirar férias, algum dia de férias, algum dia de descanso. Dia 15 de janeiro. O Ricardo Lewandowski assumiu o plantão do STF. Ele falou, olha só, ele esperou, segundo aqui, ele esperou o Joaquim entrar de férias, porque o plantonista, no caso, é o presidente, então ele entrou de férias, o Ricardo Lewandowski entrou no seu lugar. O Lewandowski assumiu o plantão do STF e foi lá no dia 16. Olha só, o Ricardo Lewandowski assumiu o dia 15 de janeiro, então ele esperou. No dia 16, segundo a matéria aqui, o Alexandre foi lá, dia 16, na própria decisão, ele já mata, ou seja, na própria decisão, ele já mata os argumentos da acusação, de repente, ou eliminar alguma coisa desse tipo aqui. Olha só, que sujeira que são essas pessoas que estão no STF e se julgam, como eu disse, deuses, o batião da moralidade. É esses caras que, teoricamente, guarda a nossa Constituição e garante a segurança jurídica. Olha só, em outro trecho da conversa, Moraes disse também que falou com o Dias Toff, com o ministro Dias Toff, tá? Hoje, hoje, o Dias Toff é presidente do STF. Em um evento que reuniu o juiz em São Paulo, naquela época em 2015, abre aça, vai ser julgado terça, ou seja, eu imagino que seja o pedido desse, do Carvalho, o desembargador, vai ser julgado nessa terça. Pode ficar tranquilo, viu? Diz, fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então, não vai ter novidade. Então, ele já está garantindo para esse Carvalho que teve, foi convidado para uma palestra cedo e conversou com o Dias Toff, que não era presidente do STF ainda, era apenas o ministro também. Então, ele conversou com ele, então, ele certificou que não vai ter novidade, que vai ter, assim, uma decisão favorável ao Tão Carvalho desembargador do TJ de Minas Gerais. Gilmar Mendes também é citado pelo então secretário de segurança pública. Atenção, aqui não são falas do Lewandowski, não do Dias Toff, nem nada, isso aqui, segundo a reportagem, são falas do Alexandre de Moraes garantindo que falou com essas pessoas. Gilmar Mendes também foi citado pelo então secretário de segurança pública de São Paulo. Olha só, abre ato para o Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes vem hoje à noite para o encontro também, aí eu troco uma ideia com ele. Sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, não é? Isso aí, né? Alexandre de Moraes. Mas é bom tirar da frente, quero começar a fazer campanha para você no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Diz Moraes ao desembargador. Então você vê que o Alexandre de Moraes está prometendo fazer um lobby também para alçar esse carvalho do TJ de Minas Gerais para o STJ, Superior Tribunal de Justiça em Brasília, a terceira instância. Olha só como é a sujeirada. Isso, em cena de verdade, é uma sujeira. Ou então, o secretário também diz que pediria para a Lewandowski dar um toque em outros dois ministros do STF, Teorista Vasco e Carmen Lúcia. Então a Carmen é daí, né, meu? Ou seja, lá de Minas Gerais. Se você tiver alguém para lembrar ela só, não é ruim. Olha só, cara. Olha só. Se você tiver alguém para lembrar ela só, não é ruim. Nós vamos bobear, não vamos bobear no finalzinho, não é? Olha só, afirma Alexandre de Moraes. O processo envolvendo Carvalho foi julgado 11 dias depois da conversa com Moraes. A segunda turma do STF por unanimidade arquivou a reclamação disciplinar no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Segundo a Lei 8906, de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia, ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública com secretário secretário de Estado não pode atuar como advogado. Procurado pela Folha, Moraes disse que não se manifestará sobre a reportagem. Por meio da assessoria de assessores, Dias Toffoli enviou a seguinte declaração. O ministro Alexandre de Moraes nunca tratou do referido tema comigo. O STF informou que não há reglamentação sobre o tema. Alexandre Victor Carvalho é o atual vice-presidente e corregidor do TRE de Minas Gerais. Olha só, então, o Dias Toffoli está falando que nunca conversou com Alexandre de Moraes naquela época a respeito desse tema, ou seja, da questão do desembargador. Quer dizer, ele está mentindo, o Dias Toffoli, mentindo na caradura, isso não é difícil de ser verdade, ou estava mentindo então o Alexandre de Moraes querendo pagar de gostosão, de bambambam, dizendo que tinha acesso ao ministro do STF. Com certeza, uma dessas duas aí, com certeza é verdade, porque, ora, se o Alexandre de Moraes estava dizendo que conversava com esse ministro para fazer um logo para fazer algo em favor desse tal de Carvalho, que hoje é vice-presidente e corregedor do TRE de Minas Gerais. Pelo que eu entendi, alguma coisa, irregularidade em questão de atuação como advogado desse tal de Carvalho. Mas, enfim, pessoal, a matéria é essa aí, me desculpa aí alguns tropeços aí na leitura, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo caso você queira dar uma olhada, reler, para você fazer seus juízos, beleza? Pessoal, se inscrevam no canal, muitíssimo obrigado a todos que se inscreveram, compartilhou, dando like nos vídeos, valeu, um abraço, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri